Música Conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Mato Grosso não tem direito a aposentadoria. Ele e outros quatro conselheiros do mesmo tribunal farão parte de um esquema de corrupção no Estado. A primeira turma do STF negou o pedido. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim Moraes Rodrigo, e mais quatro conselheiros foram afastados do cargo em setembro de 2017 pelo STF. Eles foram citados pelo ex-governador do Estado, Silval Barbosa, como beneficiários de um suposto esquema de corrupção. Segundo Silval, os conselheiros cobraram propina de 53 milhões de reais para não atrapalhar o andamento das obras da Copa do Mundo e do MT Integrado, um programa de pavimentação de estradas. O relator, ministro Luiz Fux, suspendeu o processo de aposentadoria e agora, na análise do recurso da defesa do conselheiro, negou o pedido. Ele quer se aposentar para concorrer. Eu digo, é da estreita competência do juízo eleitoral conhecer a delegação atinente à suposta necessidade para a produção do efeito jurídico de desincompatibilização de aposentadoria do servidor que se encontra praticamente afastado das funções inerentes ao cargo, competência essa que não pode ser estendida ao juízo criminal. E por isso eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Mas, para o ministro Marco Aurélio, não havia obstáculo para a aposentadoria. Os outros ministros seguiram o entendimento do ministro Marco Aurélio e, por maioria, o recurso foi negado. A primeira turma também julgou vários habeas corpus de acusados de tráfico de drogas, entre eles o de Jason Neres de Souza. O réu e mais 39 pessoas foram presas preventivamente na Operação Ibris, que investigou uma organização de tráfico internacional de drogas. A defesa de Jason de Souza pedia ao Supremo para manter a liminar do ministro Marco Aurélio, que soltou o réu. Mas o relator foi vencido e os outros ministros negaram o pedido de habeas corpus. Concessão de habeas corpus é de ofício. Aqui é uma grande operação de tráfico listo de entorpecentes e de tráfico internacional. Quase 3 mil quilos de substâncias entorpecentes foram apurados, foram apreendidos em várias e simultâneas operações policiais. É um processo extremamente complexo. A sessão também previu o julgamento da ação penal contra o senador Ivo Carçol, do PP de Rondônia. Ele é acusado de caluniar o procurador da República Regional do Pereira e Trindade. Mas os ministros decidiram levar o caso para análise do plenário do Supremo. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio, o caso trata de ofensa servidor público e envolve aumento de pena. Para comentar a sessão da primeira turma do STF de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Carina Zucolotto. Boa noite, Carina. Boa noite, William. Pauta extensa, julgamento de vários H6. Você poderia destacar alguns deles? Logo depois da metade da sessão da primeira turma, pelo menos 12 habeas corpus, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio, foram chamados a julgamento numa sessão que durou e acabou rendendo vários julgamentos, como você mesmo disse, a maior parte deles indeferidos. E em dois casos, eu gostaria de, de repente, comentar aqui um pouquinho sobre essas decisões. Um deles era um habeas corpus em que se pretendia derrubar a decisão do STJ, que teria confirmado a condenação da paciente, impetrante aqui no caso do habeas corpus, que pretendia afastar a sentença condenatória por ilegalidade, ao que alegou crime impossível. Ela foi condenada por tentar furtar da loja C&A duas saias e uma calça feminina, sem passar pelo caixa, mas disse que o crime seria impossível e que, portanto, deveria ser anulada a sua condenação, já que durante todo o tempo em que ela tentou sair da loja, ou ela estava pela loja, ela estava sendo acompanhada por seguranças e pelo sistema de monitoramento interno. Dessa forma, haveria, ficaria caracterizado os pressupostos, ou pelo menos um dos requisitos do chamado crime impossível previsto no Código Penal, que seria a ineficácia absoluta do meio para a concretização dessa tentativa de furto. Mas, para os ministros da primeira turma, por votação unânime, foi indeferida a ordem mantida a condenação, algo que o ministro Marco Aurélio Relator disse. Para mim, uma tentativa é quando a pessoa sai da loja, ou pelo menos tenta sair da loja, sem passar pelo caixa. E, portanto, a tentativa acabou ficando consumada, mantida a condenação dessa paciente. Em outro, habeas corpus, e aí envolvendo um crime de estupro, que, num primeiro momento, o paciente havia sido condenado a 70 anos de prisão, na segunda instância foi reduzido para 45, em razão de uma alteração legal, o STJ manteve a condenação e buscava, aqui no Supremo Tribunal Federal, um julgamento de absolvição por absoluta insuficiência de provas para condená-lo pelo crime de estupro. A alegação era de que as provas seriam insuficientes para condená-lo, já que baseado apenas nas informações, apenas não, mas que baseado nas informações da mãe das vítimas, duas menores que teriam sido as vítimas do crime de estupro, e que isso seria insuficiente. Mas, pelo que ficou relatado no processo, e também para o ministro Marco Aurélio, nesses crimes contra os costumes, a palavra da vítima deve ter um peso maior no momento em que o juiz vai fazer a valoração das provas, ainda mais considerando que o crime de estupro é um crime praticado na clandestinidade, normalmente sem qualquer testemunha, e a vítima deve ser ouvido e isso ser ponderado de uma forma mais contundente pelo juiz. Além do mais, no próprio processo tratava que esse paciente, o condenado aqui no caso pelo crime de estupro, tinha uma proximidade muito grande com as duas vítimas. Ele se aproximou da família, era inclusive padrinho de uma das vítimas, se beneficiou ou se aproveitou da dificuldade financeira e econômica da família, ajudando inclusive na subsistência, e com isso praticava atos sexuais com essas duas vítimas e acabou condenado. Os ministros do Supremo, por votação unânime, acabaram indeferindo a ordem, mantendo, portanto, a condenação de 45 anos determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ok, Karina. Obrigado e até amanhã. Amanhã na sessão plenária do Supremo. Ok.